A CIDADE NO BRASIL Oi galera do Youtube, sou eu Carlos, do canal Carlos Fuscas e Mais Carros. Esse carro é do meu tio, ele tá vendendo, é um Megane 2005 completo, ele pede 17 pau, 17 mil, olha o carro dele. Esse carro é a primeira hora de se encontrar. Roda de liga leve. E esse tá aberto. Acho que agora dá pra ver melhor. Roda de liga leve original de época do ano de 2005. Quem quiser negociar, é só entrar em contato com o meu tio. O telefone dele tá aqui. Ele pede 17 mil. Esse carro é figura rara. Valeu galera. Oi galera do Youtube, do Instagram, do Facebook e do Telegram. Aqui é Carlos Augusto, do canal Carlos Fuscas e Mais Carros. Oh, essa fusqueta que eu achei aqui. É do amigo meu. Ele quer aparecer. Ele é tímido. Olha só pessoal, que belo fusquinha. Você pode abrir? Oi pessoal, carro do dia a dia do meu amigo. Olha só. Inteiro. Que ano que é? 8 e 2. 8 e 2. Olha os adesivos de galera. Olha o tanto de... Enquanto que eu já participo. Vou dar uma olhada. Não vou filmar a placa não. Olha aí, pessoal. É isso aí galera. Um Fusca, 8 e 2. Motor. 1.300. 1.300. 1.300 L. L. 1.300 L. 1.300 L. Beleza pessoal. Valeu. Vão com Deus.